Este episódio não é nada extraordinário em termos de comédia. Portanto, vão-se embora. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos. Cá estou eu, mais uma vez, diretamente do meu sótão... Para você. Hoje vou fazer um vídeo que não tem muita graça. Estou a pensar que vai ser uma coisa ileriante, muito cómica, muito divertida, muito maluca. Não vai ser, não vai ser. Eu sou assim, sou uma caixinha de surpresa. Ora, um vídeo com muita graça, de vez em quando, às vezes, que nem sempre. Ah, e outro que não tem graça nenhuma. Eu vou postar nisso, em vídeos que não têm graça nenhuma. Se querem rir, vão-se embora. Vão-se embora? Vão ver outras coisas? Este vlog é apenas para partilhar convosco uma coisa que eu costumo fazer de manhã, que é tomar um pequeno almoço, como todas as pessoas fazem. Se bem que há pessoas que não tomam um pequeno almoço, e eu, às vezes, também não tomo um pequeno almoço, de propósito. Mas isso é outra conversa. Eu decidi partilhar convosco aquilo que eu, às vezes, faço de manhã, que é tomar um pequeno almoço em forma de sumo verde. E há, sou maluco. Peguem coisas verdes, e há algumas que não são verdes, mas, no fim, aquilo é um sumo verde. Ora bem, então vou fazer o meu pequeno almoço. Um sumo verde. Sumo verde tem cenas verdes. E eu sou fã aqui da Quinta da Pedra Branca. Todas as semanas tenho um cabaço, bem assim neste saquinho, e que tem isto. Ou outras coisas que eu, entretanto, possa pedir. Vou começar por fazer cenoura. Cenoura é uma grande base. É uma grande base para os sumos. E nem é preciso grandes coisas, porque isto é biológico. Vai mesmo assim. E se é com um bocadinho de terra, também é bom, porque a terra é biológica. Acho que é importante termos um bocadinho de terra. Aqui. Suminho para um lado. Polpa para o outro. Vamos começar com os verdes, agora. Eu acho que isto é espinafes. Espinafes baby. Eu não gosto de pôr este caldozinho, porque é demasiada fibra. E a máquina passa-se um bocadinho. A ideia é tirar só as folhas. Agora, o que vocês podem fazer, é guardarem estes caldos, e aproveitarem para fazer um caldo. Em termos de espinafes, está bom. Eu agora, enquanto estou a pôr aqui este verdinho, não está a sair muito, vou pôr, por exemplo, uma frutinha. Vamos lá pôr as laranjas, vá para dentro. Vou amostrando pôr as verduras. Espinafre. Ok. Eu sou fã desta couve, que eu nunca sei o nome. Ui, está tudo bem contigo? Gosto de pôr-lhe um bocadinho de gengibre. Sim, está bom. Vou cascar e tudo. Deixe-me pôr uma outra frutinha. Dois cabis. É isto. Para tudo. Para tudo. Os melhores morangos do mundo. E sabem como é que eu como os morangos? Como é que eu como estes morangos? Assim, ó. Também tem maçã desidratada, laranja desidratada, cebola desidratada, tem ovos, ovos biológicos. Vou pôr estes dois kiwis e ainda vou pôr mais aqui um bocadinho de acelga. Só para dar um verde diferente. Tá. Filhinhas. Kiwi. André, queres provares de sumo? É demasiado bom para a saúde para mim. Olha, e o morango. É demasiado bom para a saúde. E morangos, queres morangos? Não. Como não? Não queres? Não queres morangos? Está bem mais fino. Ok. Acho que está bom. Super, sumo verde! Amanhãs, que eu só tomo isto, não é sempre, mas é um coco. Top. Sinto a cenoura, sinto a laranja, sinto o gengibre. E este está tipo batido. Está tipo batido, não é? Há uns que não saem tão bem, que eu comecei a enganar, mas este saiu muito bem. A melhor forma de começar o dia. Não é todos os dias que bebo, confesso. Mas muitas vezes durante a semana, este meu pequeno almoço, com mais qualquer coisa. Eu acho que está na altura de fazer uma proteína. E qual é que é a minha proteína? Ovos, ovos biológicos. Vou pôr um bocadinho de óleo de coco. Gosto de cozinhar com óleo de coco. Sim. Vou inventar. É cebola. Vou refogar a cebola. É o ouro. É o ourozinho. Já salto. Pimenta. Está bom, gosto deles assim. O que é que eu... Estes putos, meu. Estes putos, foi estes óculos. Diz que estes óculos são de Robocop. Vamos tentar provar. A cebolinha, até assim, meio tosadinha. Este é o meu pequeno almoço. Existem outras quintas biológicas. Eu descobri esta quinta, a quinta da pedra branca. Mas aconselho vivamente esta quinta, mas se quiserem procurar outras. Mas esta quinta eu garanto-vos que a comidinha é ótima, eles entregam-me para todo o país e sejam saudáveis. Sejam saudáveis. Comem verdadeiros morangos. Comem estes os melhores morangos do mundo. Tchau. Pronto, e é isto. É apenas a minha experiência, o meu testemunho enquanto consumidor de sumos verdes. Não estou a ouvir. Aúnas, a seguir, pôs-te cagar verde. Canojo, né? Canojo, migado. Calma, pessoal. Calma, experimenta. Este sumo, por acaso, ficou bem delícia. Bem gostoso. Há outros que, se calhar, não ficam tão bem. A primeira vez que eu experimentei pôr alho, não façam isto. Se gostaram do vídeo, façam o like. Se quiserem que eu não fale mais destas coisas, não vejam. Eu, às vezes, vou fazer isto. Às vezes, vou partilhar este tipo de coisas que eu costumo fazer na minha vida mais estranhas. Estranhas. Já há muita gente a fazer sumos verdes. Eu acho que é uma cena fixe. Eu acho que é uma cena que deva ser partilhada e que vocês iam experimentar. Se tiverem ideias para outros temas, outras coisas que gostariam que eu vos mostrasse sobre a minha vida, pois façam favor de escrever aqui nos comentários. O link da Quinta da Pedra também está aqui embaixo, para quem quiser saber. O que é que falta? O que é que falta? O like, já disse. E subscrever o canal. Queres chegar aos 350 mil em Agosto e aos 500 mil no final do ano? Eu sei que vai ser impossível. Mas deixem de sonhar. Bem, adeus e até à próxima.